Música Maestro Se eu encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que eu fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos solamos como você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz Faz ou me leve a sé Ou vá embora e não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz Faz ou me leve a sé Ou vá embora e não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos solamos como você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz Sentir verdade no que você diz Faz ou me leve a sé Ou vá embora e não volte mais Ou me leve a sé Ou vá embora e não volte mais Valeu Valeu